As notas que se tocam na trompa derivam da série de harmónicos, ou seja, do conjunto de notas que é possível tocar com a mesma detilhação, apenas mudando o formato dos lábios. Para melhor compreendermos uma série de harmónicos, nada melhor do que uma representação gráfica, passo a passo. De seguida, vamos construir a série de harmónicos com os primeiros 16 harmónicos da trompa Fá. Começamos com a nota Dó da trompa, que no piano é um Fá. Dei o nome desta série. Nos harmónicos, o dobro significa o mesmo que uma oitava. Assim sendo, tal como o primeiro harmónico, o segundo, quarto, oitavo e décimo sexto serão a nota Dó. De seguida, o terceiro será um Sol, uma quinta perfeita acima do segundo harmónico e uma quarta perfeita abaixo do quarto. Como o dobro de três é seis e o dobro de seis é doze, o sexto e décimo segundo harmónicos serão também um Sol. De seguida, o quinto será um Mi, uma terceira maior acima do quarto e uma terceira menor abaixo do sexto, formando um arpejo maior entre o quarto e o sexto harmónico. O dobro de cinco é dez, logo, o décimo harmónico também será um Mi. De seguida, o sétimo, uma nota muito especial, trata-se de um Si bemol muito baixo, que fica algures entre o Si bemol e o Lá, ou seja, um pouco mais do que um tom abaixo do oitavo harmónico. Da mesma forma, o décimo quarto também será um Si bemol baixo. O nono é um Ré, um tom de distância do oitavo e décimo. O décimo primeiro, um Fá sustenido baixo, um pouco mais do que meio tom de distância do décimo segundo. O décimo terceiro é um Lá-bamol alto, ou seja, um pouco mais de meio tom acima do décimo segundo. E, finalmente, o décimo quinto é um Si, cerca de meio tom de distância do décimo sexto harmónico. De notar que a série de harmónicos começa com o intervalo de oitava, prosseguindo com intervalos gradualmente mais pequenos. No meu site poderá descarregar esquemas para completar uma série de harmónicos, ou jogar um jogo online sobre o mesmo tema. No guia de bolso da trompa, poderá encontrar a representação dos primeiros 16 harmónicos de todas as séries de uma trompa dupla.